Vamos agora ao tópico 3, apostolicidade atual, Efésios 4, 11. Subtópico 1, ainda há apóstolos, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos, como os doze primeiros, não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os doze se assentarão sob tronos para julgar as doze tribos de Israel, Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos doze fundamentos da cidade santa, Apocalipse 21, que 12 é 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, apóstolos do primeiro colegiado, então, esses não existem mais. Por quê? Quais as exigências? Então, tinha que ter acompanhado Jesus, desde o batismo de João Batista, até a morte e a ressurreição de Jesus. Então, esses não estão vivos mais. Nenhuma pessoa está viva mais naquela época. É mais de dois mil anos. Então, não tem jeito de continuar esse apostolado, de colocar outras pessoas para ser apóstolo. E Jesus mesmo que escolheu esses doze, pessoalmente, como homem. Então, não existem mais outros fora desses. É evidente isso, né? Claro que mais isso. No segundo topo, temos aí apóstolos fora dos doze. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O Teólogo, estando em Óscito, informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes, se acham Paulo e Barnabé, Atos 14 e 4 e 14, bem como os parentes de Paulo Andrônico e de Júnior, Romanos 16 e 7. Ao longo do Novo Testamento, no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Se chamar o Vinho. Então, agora, nós vamos ver o segundo colegiado com continuação. São os escolhidos por Jesus, depois da ressurreição de Jesus, para a evangelização e edificação da igreja. Então, são homens dados à igreja. Nós vimos aí, em Efésios 4, 11, e nós estamos falando hoje sobre apóstolos. Depois vamos falar sobre os outros ministérios. Então, apóstolos existem hoje? É evidente que sim. É um ministério atual? Sim. Por que na Assembleia de Deus não tem apóstolo? Com o nome apóstolo? Por que a igreja foi dominada por um único ministério? Passou. Não se colocaram os outros ministérios. Quando se fala em evangelista, se fala em evangelista eclesiástico, né? Chamado, colocado como, aí um pregador, um evangelista, alguém que sai evangelizando, tal. Mas, não, um dom ministerial respeitado, com a mesma autoridade de um pastor. Então, eram para ser cinco ministérios, todos com a mesma autoridade na igreja. Mas, o que nós vemos na realidade é diferente. Então, eclesiasticamente, aí para a igreja funcionar, resolveram colocar uma autoridade máxima e os outros tudo abaixo dito. Por quê? Porque ele controla o dinheiro, né? Então, ele passou a controlar tudo. Mas, bíblicamente, então, existem os cinco ministérios. A igreja, para funcionar corretamente, precisa desses cinco ministérios. E eles devem funcionar harmonicamente entre si. Sendo uma primazia um acima do outro. Então, na Bíblia, além dos doze primeiros apóstolos, haviam outros apóstolos? Então, claro, evidente que sim. Então, nós vimos aí, com certeza, olha, Paulo, Barnabé, Andrônico, Júnior, Tiago, irmão do Senhor. Bem claro na Bíblia, esses aí, está bem claro mesmo. E, por dedução, nós podemos ver Timóteo, Tito, né? E outros. Então, veja só que é importante nós reconhecermos esses ministérios. E pararmos com essa coisa aí de gente que tem medo de concorrência. E assumirmos realmente a verdade bíblica e seríamos o que está escrito na Bíblia. Subtópico 3, o ministério apostórico atual. Não há sucessão apostórica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana, infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos dozes não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostórico. Atualmente, missionários enteados para evangelizar a povo, não alcançados pelo evangelho, são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai de missões modernas, Hudson Teiro, Derby, Mulde, Munar Ving, Daniel Verge, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostóricos. Cidades e até países foram impactadas pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, como o comentarista da lição é pastor, é evidente que ele está ensinando que não existe apóstolo. Mas é Bíblia. Nós não podemos confrontar a Bíblia, ir contra a Bíblia, dizer que uma coisa que está na Bíblia não é, não existe, está errado. Cuidado, pastores, cuidado, pastores. É bíblico. É Bíblia, gente, nós estamos falando de Bíblia, palavra de Deus. Vocês falam tanto que segue a Bíblia, que obedece a Deus. E quando a coisa pega para o seu lado, você... Opa, isso aqui pode tirar. Não, isso aqui não existe. Não, você esquece. Então, ao menos cuidado, então é Bíblia. Cinco ministérios existem, são atuantes, são atuais, são pessoas dadas por Cristo à igreja, eles precisam ser reconhecidos, precisam exercer seus cargos, suas funções, precisam ser considerados como ministérios de Cristo na igreja. com muito cuidado com isso. Nós estamos tentando, de toda maneira, contornar uma situação. Mas, olha, o povo de Deus não é mais ignorante. Nossa igreja não é mais formada por pessoas que nunca estudaram, que não sabem ler a Bíblia, que não sabem interpretar as coisas que estão escritas na Bíblia. Não, nós não estamos mais lidando com esse povo ignorante de antes, não, que nunca puderam frequentar uma escola teológica. Não. As pessoas hoje estudam, sabem a verdade. Está na Bíblia e devemos ser obedientes à Bíblia, submissos à palavra de Deus. missionários não são apóstolos em nossa igreja, em nossa denominação. Não são. Eles não têm autoridade, não têm salário digno, não são respeitados. Veja bem, não vamos querer torcer as coisas para, aí, supervalorizar o ministério em detrimento dos outros ministérios. Conclusão, nos moldes do Colégio dos Doze, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolos citado por Paulo em Efésios 4.11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que derramar os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. O que nós lemos anteriormente diz que não existe mais no ministério pastório. Agora já diz que existe na conclusão. Só que, para disfarçar por nós não reconhecermos oficialmente o ministério de apóstolos, não temos ninguém com nome apóstolo na Igreja, então, para disfarçar, aí não, porque alguns pastores, evangelistas, missionários, foram verdadeiros apóstolos. Então, por que não deram o nome de apóstolo para eles? Para não receberem o mesmo salário do pastor? Para não ter a mesma posição e autoridade do pastor? Cuidado. Muito cuidado, pastor. Bíblia é Bíblia. Vamos seguir a Bíblia. Aí nós fazemos sete. Vamos considerar os cinco ministérios. todos funcionando na Igreja, com seus nomes bíblicos, suas posições e autoridades bíblicas conferidas a eles, pelo próprio Jesus Cristo. Então, você, pastor, comece a ler, estudar realmente a Bíblia, ou jejuar, ou orar, buscar os dons do Espírito Santo, para que o seu ministério seja confirmado. E por causa da não confirmação, você está perseguindo os outros ministérios, está pisando em cima deles, sufocando eles, não está dando oportunidade a eles e nem um salário digno a eles. Tome cuidado. Vamos ver algumas considerações aí do ministério apostólico, características do ministério de Paulo, sem lucro pessoal, 2 Coríntios 11,9, embora fosse sustentado algumas vezes pela igreja, exercido com grande esforço e sacrifício, consolador, sofredor, santo, simples, sincero, verdadeiro, constante, interessado pelo bem da igreja, zeloso, triunfante, abnegado, desprendido, motivado pelo amor de Cristo, espiritual, persuasivo, reconciliador, produtivo, com autoridade, capacitado por Deus, credenciado do apóstolo Paulo, e autenticado pelo Senhor, pelas obras, pelos perigos e sofrimentos, pelas revelações divinas, e, é claro, pelos sinais prodígios de maravilhas. Ele diz, por fora, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, e mortes, por dentro, não angustiados, não desanimados, não desamparados, não destruídos, e vida, vida eterna. Então, vamos ver, apóstolo, novo testamento, Jesus era apóstolo, em Hebreus 3,1, os apóstolos da igreja, por exemplo, 2 Timóteo 1,11, Paulo, irmão do Senhor, Gálatas 1,19, Tiago, Atos 14,14, Barnabé, Céu de Jesus Cristo, quando vamos ver, em Romanos 16,7, Andrônico, e Júnior, e Efésios 4,11, confirma, então, deu uns para apóstolos, 12 apóstolos escolhidos por Jesus, os primeiros, então, Simão, chamado Pedro, Andrã, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Cananeu, e Judas e Escariotes, aquele que o traiu, depois foi substituído por Matias, Mateus 10,2 a 5, a declaração importante de Paulo, 2 Coríntios 12,15, Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma, se mais vos amo, serei menos amado, quando comunicaram ao Paulo, que ele seria perseguido, preso, olha só o que ele disse, em Atos 21,13, Que fazeis chorando, e magoando o meu coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas também a morrer, em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, em Atos 20,24, diz, Mas em nada tenho a minha vida, pouco preciosa, contanto que cumpro com alegria, a minha carreira, e o ministério que recebi, do Senhor Jesus, para dar testemunho, do Evangelho, da graça de Deus, vamos orar agora, se você deseja, entregar sua vida a Deus, aceitando a Jesus, como o único, salvador e Senhor, da sua vida, se você deseja, começar uma vida nova, agora com Deus, vamos orar juntos, se você está doente, se você está enfermo, nós vamos orar por você também, vamos orar agora, Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, essas vidas, que se chegam a ti, arrependidos, dos seus pecados, aceitando agora, seu filho, Jesus Cristo, como o único, salvador e Senhor, de suas vidas, crendo, que ele, levou, nossos pecados, sobre ele, morreu por nós, naquela cruz, e ao terceiro dia, ressuscitou, dentre os mortos, está sentado, à direita, de ti, ao Pai, intercedendo por nós, glória a Deus, recebe-os por filhos, escreve-os seus nomes, no livro da vida, dá-lhes a certeza, de salvação, dá-lhes a ele agora, concede-lhes agora, o Espírito Santo, naquela cruz, Jesus deu a vida, por nós, creia, e receba a salvação, em nome de Jesus, Pai querido, aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca neles agora, Senhor, cura totalmente, suas doenças e infernidades, em nome de Jesus, o ministro, sobre eles, a tua cura, solta agora, toda doença, toda enfermidade, Covid-19, toda sequela, saia agora, em nome de Jesus, dessas vidas, toca neles, Senhor, dá saúde a eles, restaura totalmente, todos os ovos, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, amém.